Balanço Geral MT Manhã, oferecimento Águas Cuiabá, sua companhia no saneamento. Olá, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo, terça-feira, 28 de abril. Eu sou Alexandre Moten, carne e osso, muito mais carne do que osso. E a partir de hoje, você que está aí do outro lado da tela, vai acordar bem informado com o novo Balanço Geral Mãe Mato Grosso, aqui na nossa TV Vila Real Record, de segunda a sexta, nós levaremos até a sua tela, onde você estiver, onde você estiver, esse novo telejornal com a mesma credibilidade que você já acompanha diariamente aqui nos outros jornais, no canal 10.1. Portanto, ao acordar, ao tomar aquele café bem gostoso e antes de sair de casa, nós estaremos, sabe como? Juntos, juntos, a partir de hoje, de segunda a sexta, sempre a partir das sete da manhã. Bom, vamos começar falando de notícia, até porque o destaque sempre é a informação. A gente vai falar agora da audácia da bandidagem, hein? Ladrões furtaram 11 mil reais em ferramentas de uma empresa na região do bairro Poção, aqui mesmo em Cuiabá. O detalhe, gente, é que esses criminosos resolveram anunciar os equipamentos que eles furtaram, sabe onde? Num famoso site de vendas na internet. Eu não vou falar que é o LX, tá? Ficou proibido, não vou poder falar, brincadeira. Vem comigo aqui, ó. Vamos balançar a reportagem? Vem comigo aqui, coitê. A reportagem é do Homem do Chapéu, o Rei da Madrugada. Olha, balança o Giovanni Júnior. São sete horas e dez minutos e pra quem ainda não saiu de casa para o trabalho... Vamos acordar o povo? Vamos lá, Maestro Benoel? Manda o galo, balança o galo aí. Vamos acordar o meu povo. Bota a nossa música, porque a música é bom demais, não é? Isso, ó. Você gosta de faroeste, é? Música de faroeste? Pode colocar música de faroeste. Só no som, Maestro Benoel. Alguns canais, e olha lá, acho que tem um só. É, canais pagos, que exibem filmes de faroeste. Mas vamos lá, quando a gente fala em faroeste, a gente vive num país também que parece um, né? Tamanha violência. Vamos dar uma olhada agora no trânsito aqui de Cuiabá, não? Vamos lá, deixa eu ver aí, rotatória do centro de eventos, é isso? Olha lá, Avenida Miguel Sutil, a nossa perimetral, o trânsito desde ontem, né? Registrando aí um movimento mais acentuado, a retomada gradativa aí do comércio, né? A abertura do comércio aqui, aqui na capital do Mato Grosso, né? Que acaba refletindo aí, né? Acaba trazendo como um dos reflexos o aumento no trânsito. Trânsito intenso nesse ponto aí, ó, da Miguel Sutil. Você vê que na parte direita do vídeo, os veículos que vêm da rodoviária, que vêm do próprio centro de eventos, em direção ao bairro Santa Rosa. E no sentido inverso também, nesse ponto tem um pouco de morosidade, ó. Até pela rotatória, né, gente? Morosidade comum aí, em razão até da rotatória. Esse é um trecho em que não foi construído nenhum viaduto e muito menos uma trincheira. Vamos para outro trecho do trânsito, não? Eu não estou reconhecendo, qual é esse aí? A Arquimedes, a nossa famosa estrada do Moinho. Arquimedes, jornalista Arquimedes Pereira Lima, olha só, como é que está? A região do Jardim das Américas, é isso? Avenida Brasília, ó, repare aí, ó. Também um movimento maior no trânsito, mas também sem congestionamento. Dá para ir tranquilo, né? Lembrando, para a gente, né, para você motorista. E eu me lembro também, todos os dias quando eu saio de casa, eu peço a proteção. A proteção de Deus e peço também, né, que ilumine os outros motoristas, porque ninguém está sozinho no trânsito. Que todos os motoristas respeitem a sinalização, não somente a sinalização nas placas, mas também a chamada sinalização asfáltica, respeitando a velocidade máxima permitida, sem pressa. A gente está mostrando agora aí, ó, região do Shopping Pantanal, né, do lado direito, perto, começando aí o Centro Político Administrativo, ó, tá vendo, ó? Bem perto também do viaduto Cefaz. Bem perto também do viaduto Cefaz, hein? A gente está mostrando aí a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a nossa querida, a popular Avenida do CPA, com trânsito bastante intenso. Passei exatamente por esse local, há cerca de uma hora e meia, mais ou menos, né, e o trânsito já estava, já estava, né, acumulando aí, o tráfego já estava intenso. Tá certo? Pra você que, ó, tem mais imagens aqui, só agradecendo a Secretaria de Mobilidade Urbana pela, né, por conceder essas imagens ao vivo. Essa região aí é a região do Residencial Paiaguás, né, é a rotatória que, é a rotatória que vem lá da região do Clube Bonte Líbano e, que absurdo, hein? Olha o tamanho do buraco, não. Mas que barbaridade, olha essa esquina aí, ó. Isso daí não é um buraco, isso é uma cratera, né? Ih, já tiraram. Alô, Poder Público. Tem que tirar, né, pra não passar vergonha. Alô, Poder Público. Tá vendo o acesso lá pra rodovia Manuel Pinheiro, em direção à Chapada, né, pelo lado direito da tela você vai acompanhando também. Passando de baixo aí, exatamente de baixo da trincheira, doutor Roberto Flávio de Castro Pinto, isso é pegando a estrada em direção à guia. Trânsito, repito, hein? Trânsito mais intenso que os outros dias, principalmente aí durante o ápice da quarentena causada pela pandemia da Covid-19, mas, né, mesmo trânsito intenso, pelo menos nesse horário, deixa eu ver o horário aqui, ó, sete horas e quatorze minutos sem congestionamento. Isso é o principal. É ou não é, Joãozinho? Está aqui mais uma vez o nosso amigo Celso Gonçalves, né? Os nossos amigos também aqui, o Joãozinho, o Coité, que ao meio-dia e quarenta estarão comigo também na edição da tarde do Balanço Geral Mato Grosso. Vamos pra notícia? Criminosos realmente não têm dó nem piedade de ninguém, né? Um aposentado de 69 anos teve a casa invadida por bandidos armados. Esse idoso, gente, ele foi amarrado e mantido sob a mira de uma arma apontada pra cabeça por mais de duas horas. Você acredita que os criminosos, eles chegaram a brincar de roleta russa? Que é uma brincadeira estúpida, imbecil. Essas duas horas que eu falei foi exatamente o tempo que eles levaram da cidade de Alto Paraguai até Varzagrande, vizinha aqui a Cuiabá. Você quer saber como terminou essa história? É mais uma dele. Vem comigo, Coité. Mais uma do Homem do Chapéu, Balanço Giovanni Júnior. Bom, agora eu vou conversar ao vivo com ele, o repórter Bruno Pinheiro, que vai falar primeiro sobre uma situação envolvendo a área policial. Apreensão de arma, é isso mesmo, Bruno? Bom dia. Alexandre, bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o Balanço Geral Manhã aqui na Record TV. Exatamente isso. A polícia na região do Goxipó estava em rondas durante a madrugada. Logo depois, avistou que um homem estava andando na frente de uma residência e com algo envolvido em uma camiseta. Rapidamente, ele assustou e saiu correndo aos fundos da residência. A polícia entra também, já que o homem levantou suspeita. O homem joga no chão e a polícia continua. E em uma revista, no homem, a polícia não encontrou nada com ele. Nessa revista, nada. Mas quando voltou lá no local que ele jogou no chão, a polícia encontrou uma camiseta enrolada numa arma de fogo com pelo menos seis munições. O homem não é nada desconhecido. Já é um velho conhecido e, entre aspas, um velho cliente da polícia militar aqui de Mato Grosso. O homem já responde a roubos e furtos na região de Cuiabá. E agora, mais uma vez, com essa arma de fogo. Há o que chama a atenção agora, Alexandre, e a você que está acompanhando a Record. A arma, com a numeração, foi identificada e constatada que é da polícia militar de Mato Grosso. A arma foi roubada. Segundo ele, ele adquiriu a arma no valor de R$ 2.400 e aí estaria comercializando. Nesta madrugada, ele iria vender pelo valor de R$ 2.900. Iria ganhar algo em torno de R$ 500, mas o negócio dele deu ruim, né? Entrou água no negócio e a polícia veio com ele e entrou na delegacia. E agora está aqui, ó. Está aqui aos fundos, inclusive ouvindo o nosso link ao vivo na delegacia de polícia aqui do SISC do Verdão, em Cuiabá. Bom, bota na tela aí o nosso número de WhatsApp. Para você que não acompanhou a estreia ontem do Balanço Geral da Tarde, né? Do meio-dia, 40 às 12h15, nós já temos, né? Nós já temos aí o nosso número para você usar e abusar, hein? Você quer mandar uma mensagem aqui no WhatsApp do Balanço Geral Manhã? Fique inteiramente à vontade. Anote o nosso número 999872144. Ou então 999872144. Eu estou esperando aquela mensagem bacana, o seu áudio, o seu vídeo. Fique inteiramente à vontade, critique o apresentador, denuncie um problema aí na sua rua. Ó, o pessoal já está mandando mensagem. Denuncie o problema no seu bairro, na sua cidade. Dê sugestões para que a gente possa produzir aí reportagens. Mande abraços e beijos porque este é o seu espaço. O WhatsApp do Balanço Geral Manhã. Já tem WhatsApp, não? Porque ontem, ontem foi impressionante, né? A interação ontem foi algo impressionante. Vamos para o intervalo? Na volta a gente fala mais, não? Então, ó, dá tempo, hein? Você manda a sua mensagem daqui a pouquinho em correr, tá bom? O intervalo é bem curtinho. É igual coice de porco. É ligeirinho. Eu vou ficar aqui. Balanço Geral MT Manhã. Oferecimento Águas Cuiabá. Sua companhia no saneamento. São sete horas e trinta e seis minutos. Cadê o galo, Maestro Bené? Vamos acordar, meu povo. Para quem ainda não sabe, esse é o Balanço Geral Manhã Mato Grosso estreando hoje. Vamos de segunda a sexta, a partir das sete da manhã, com muita informação para você, hein? É ou não é? Além, tem o boi aí também, não? Tem a fazenda toda, né? Tem o boi, tem o cachorro, tem o bezerro, tem tudo, né? O porco está no ar de lascar. O porco também não está no ar de lascar para lá. Bom, vamos para a prestação de serviços? Não, tem prestação de serviços para você aqui no Balanço Geral Manhã Mato Grosso. E por causa da pandemia do novo coronavírus, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, prorrogou as atividades escolares municipais. Quem nos traz todos os detalhes é o repórter, o meu grande amigo de longa data, Antônio Carlos Silva. Muito bom dia, Antônio. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo à TV Vila Real. Bom dia a você que acompanha o Balanço Geral Manhã. Em Cuiabá, as aulas presenciais estão suspensas desde o dia 18 de março. A prefeitura de Cuiabá, em contato com o Ministério Público Estadual, o Sindicato das Empresas Privadas, definiu um calendário. Anote aí. E diz, Etevaldo, que você tem que fazer de novo o cadastro. Agora, como é que vai fazer de novo o cadastro se pelo aplicativo não tem como corrigir? É aquela história, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Olha, a produção me reafirma que o aplicativo oferece condições de refazer o cadastro sim. Então, meu amigo Etevaldo, você que mandou esse pedido de ajuda aqui para o Balanço Geral Manhã, para o nosso WhatsApp, de acordo com a nossa chefia e com a produção aqui da TV Vila Real Record, no próprio aplicativo da Caixa Econômica Federal, há como corrigir o cadastro. Tá certo? Tomara que você consiga essa ajuda emergencial, porque ela vem aí tirando do sufoco muita gente. Bom dia, frequenta a Feira do Porto, acho um absurdo o que estão fazendo com os feirantes. Pessoas que madrugam para trabalhar, eles não têm culpa desses que não cumprem com a lei. Tem muitos produtos perecíveis, é verdade. Ajude a retornar o seu ganha-pão. Põe alguém na portaria para fiscalizar, entrar só com máscara, controle sobre as pessoas que frequentam. Tem que fiscalizar as redes de supermercados também. Exatamente, bem lembrado, hein? Os bancos com fila assistência, sem controle, não privaram os feirantes de trabalhar. Quem mandou essa para a gente? Verifica aí o nome. Tem o nome, não? Rosilene, bem colocado. Luzilene, obrigado. Luzilene, bem colocado, hein? Quero aproveitar e mandar um grande abraço aos feirantes, aos pequenos, micro e pequenos empresários, né? Que estão passando por uma situação bastante complicada. Está terminando o chá? Não é possível? Já acabou o nosso balanço, porque amanhã são 7 horas e 43 minutos. Vamos lá, Bené! Vamos embora dançando, não? Vamos dançando, porque a gente vai voltar dançando ao meio de 40, hein? Por hoje, o Balanço Geral fica por aqui. Estou ligado aqui na programação da TV Vila Real. E dá risada, é bom dar risada, é bom gargalhar, né? A pessoa que quer vir e sorrir, ela vive melhor, ela não é? Parece até redundante, mas é verdade. Olha, você vai ter mais informações sobre tudo o que acontece logo mais no Cadê Anelis e também no Jornal do Meio Dia. E eu te encontro logo mais ao meio de 40, no Balanço Geral da Tática, tá bom? Tchau, pessoal! Balanço Geral MT Manhã Oferecimento Águas Cuiabá Sua companhia no saneamento